As 10 características dos filhos de Oxalá 1. São pessoas calmas A tranquilidade e o jeito calmo de falar são uma marca registrada dos filhos de Oxalá Seu temperamento pacífico traz calma a todos ao seu redor É difícil tirá-los do sério, mas isso não quer dizer que são lentos ou preguiçosos Os filhos de Oxalá podem ser bem ativos e extrovertidos A calma não atrapalha nesse aspecto 2. São dedicados e justos Nesse aspecto se assemelham aos filhos de Xandô Pois prezam pela justiça, pelo que é correto Gostam de trabalhos limpos e bem feitos Levam muito a sério a sua função Entendem a vida como uma missão a ser cumprida 3. São grandes líderes da família Os melhores chefes de família costumam ser filhos de Oxalá Sua forma equilibrada, correta e justa de reger a família os torna bons líderes Eles sabem equilibrar o lado racional e emocional muito bem Só tem alguns poréns São impacientes, letórdicos e meticulosos Por isso agradá-los é algo complicado 4. Reclamam muito Eis aqui um defeito complicado para quem convive com os filhos de Oxalá Eles têm tendência à reclamação Como se acham os donos da verdade Que estão sempre com a razão Acabam sendo egocêntricos E achando que todo mundo faz as coisas errado Ou pelo menos pior do que eles E acabam por reclamar constantemente Dificilmente se contentam com aquilo que têm na vida E por isso, acabam por reclamar muitas vezes de barriga cheia 5. São sonhadores Os filhos de Oxalá se apegam muito às pessoas E têm o sonho de tornar o mundo um local melhor para se viver Com seu jeito calmo, escrupuloso e honesto Tenta pregar aos outros o que é certo E como isso pode contribuir para o mundo melhor 6. São muito amorosos Mas a vida sentimental nem sempre é fácil Costumam ser tímidos e ter dificuldade em se entregar Por isso sofre com a solidão Não são muito de namorar Mas quando se apaixonam Acreditam que é para sempre Como amantes são ardentes E sabem usar seus poderes de sedução e seu romantismo Para manter acesa a chama da paixão Quando existem discussões Sabem conversar e dialogar para fazer as pazes Jamais usam palavras ásperas ou vulgares com seus parceiros Mesmo que estejam nervosos São muito sinceros e honestos com seus parceiros E quando têm filhos costumam se tornar pessoas ainda melhores Precisam de envolvimento emocional para o sexo Caso contrário, a sua pureza elimina os desejos carnais E eles logo perdem interesse 7. São queridos por todos São pessoas benquistas por todos Raramente um filho de Oxalá possui um inimigo Seu estado de pureza e seu coração aberto os torna amigável Eles são tão amorosos que muitas vezes têm dificuldade de criticar algo que não lhes agrada E quem ele ama São diplomáticos e se dão bem com todo mundo Todas as casas já te atraem Os filhos de Oxalá Eles são sempre bem-vindos para cargos de Santo Oito São muito teimosos Eles têm uma tendência à teimosia Batem no pé quando acreditam em algo E muitas vezes quebram a cara por causa desse gênio Mas continuam teimando Entretanto, essa teimosia jamais resulta em violência Pois os filhos de Oxalá odeiam a violência 9. São muito inteligentes São pessoas sábias desde muito Jovens Capazes de resolver problemas complicados com calma e passimônia Seu jeito diplomático e justo também favorece a sua inteligência E ela é recompensada na sua vida profissional Costumam ser bem-sucedidos em trabalhos que visam o bem de muitas pessoas Não costumam trabalhar em algo apenas pelo dinheiro Gostam de se sentir úteis e de ajudar alguma causa com seu trabalho Podem ser grandes educadores, diplomatas, políticos e artistas Pois possuem também grandes talentos artísticos Com calma, saberá como vencer da vida sem maiores problemas e chegar muito além do que imaginou 10. A saúde é frágil Costumam guardar em si muitas emoções Não as extravasa e isso acaba gerando somatizando problemas Que são expressados pelo corpo em forma de gastritis nervosas Úlceras e problemas de saúde mental como ansiedade ou depressão Tem tendência a problemas circulatórios nos rins e divisão É preciso encontrar maneiras de relaxar e extravasar a energia excessiva Filho do vento Axé